Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com um tema Pense em alguém e receba uma mensagem do tarô para o amor Gente, pensa nessa pessoa que você traz no coração, esse ser de luz aí que você traz no coração E vai ser uma mensagem bem completa, tá meus amores? Eu já quero chamar a sua atenção aqui, que vai ser uma leitura diferente hoje, tá? Eu vou pontuar aqui, vou colocar alguns itens, bastante itens, tá? Olha, eu vou falar sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre as intenções O maior bloqueio, o maior aprendizado aí para vocês A tendência futura, o desfecho, a tendência futura E também um aconselhamento para vocês aí em relação a essa pessoa, tá? Do tarô e também depois no final do bauzinho, tá? Então olha, uma leitura bem completa Fica aqui comigo que vale a pena, tá gente? Diferente, mas completa Faz a sua mentalização e escolha aqui uma das opções Primeira opção, cristal lilás Segunda opção, cristal azul Quem tiver mais de um pretendente pode escolher uma opção para cada um Quem ficar em dúvida, assiste as duas também para ver qual que ressoa melhor, tá bom? Quero lembrar a todos que não faço leituras particulares Somente essas que são gerais e gratuitas E os vídeos não tem prazo de validade São válidos para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste E você que está chegando aqui hoje, que não me conhecia Seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal Porque todos os dias eu volto aqui com uma leitura nova Com um tema diferente Você também pode participar Deixando aqui embaixo nos comentários A sua sugestão de vídeo, de tema, tá bom? Eu atendo aqui os pedidos, gente Se for um pedido que vai atender bastante gente Porque tem um, né? Você tem que respeitar, né? Essa cláusula, vamos dizer assim Tem que ser um pedido que vai atender bastante gente Não pode ser uma coisa que é só pra você, consulente Mas se for um pedido que eu perceber Que vai atender bastante gente Meu compromisso aqui é pra atender a maioria, né? Quanto mais pessoas possível, melhor, tá bom? Então coloca aí embaixo Tá? Então vamos lá, então Já vou dando sequência Já vou aqui começando Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa, tá bom? Vamos lá, então Quem escolheu o cristal lilás? Como eu falei, gente Uma leitura bem completa Vou falar sobre vários itens aqui Sobre várias coisas Pra não ficarem soltas, né? Soltas, jogadas aqui, né? Uma mensagem meio... Eu vou pontuando, tá? Eu vou falando aqui coisa por coisa Vamos lá Vamos começar aqui com os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Por aqui no cantinho Que eu vou precisar de bastante espaço A carta dos seis de espadas Sentimentos Quero saber os sentimentos agora Saiu a carta do imperador Intenções Intenções Três de ouros Quero saber dos bloqueios Maior bloqueio Maior bloqueio Quatro de copas Maior aprendizado Que você vai ter com essa pessoa A carta do mago E quero saber também Uma tendência futura Pra vocês Que eu vou deixar aqui no suspense Tá? Tendência futura E o aconselhamento E ainda tem um aconselhamento Aqui também, gente Ó Vou tirar o aconselhamento Vou virar Olha O aconselhamento é o dois De ouros Muito bem Agora eu vou tirar também Com o baralho cigano Vamos lá, então Vamos lá Tá faltando espaço aqui Pra tanta carta Vamos lá, então Gente Pensamentos A carta do navio Quero saber os sentimentos A carta da árvore Quero saber as intenções A carta do jardim Quero saber o maior bloqueio Maior bloqueio Maior bloqueio A carta do coração Maior aprendizado Com essa pessoa A cegonha A tendência futura Pra vocês Opa Caiu aqui Vou aceitar A tendência futura Pra vocês E o aconselhamento Do baralho cigano A carta do sol Muito bem, gente Vamos ver aqui Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Contando das fadas Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Qual que é a energia Que ele ou ela vibra A carta da estrela Vou tirar aqui Uma energia Com o tarô do oxo Também, gente Vou baixar aqui Um pouquinho Pra vocês conseguirem Ver tudo Tudo, tudo, tudo Talvez você não consiga Mas eu vou falando Pra vocês, tá O tarô do oxo Qual que é a energia O tarô Renascimento Muito bem Olha só Meus amores Aqui, ó É o seguinte Essa pessoa Que você mentalizou Está na energia Da estrela Então eu já vejo Que é uma pessoa Que espera Que as coisas Fluam Entre vocês Que as coisas Aconteçam Se você teve Algum tipo De problema Com essa pessoa Algum tipo De Desavença De conflito Essa pessoa Está vibrando cura Está querendo Curar isso Né Essa situação Entre vocês, tá Está vibrando cura Está buscando Um equilíbrio Tem esperança De que as coisas Se ajeitem De que as coisas Se resolvam Tá Então é uma pessoa Que tem sentimentos Por você A carta da estrela Já fala isso também É uma carta Bem positiva É uma carta Que só por ter saído Aqui No que a pessoa Está vibrando Em relação a você Já é assim Algo Positivo Tá Pra você levar Em consideração Que é algo positivo Pra vocês Tá E aqui gente Olha Saiu a energia Do renascimento Então tem tudo a ver Aqui Com a energia Da estrela Também Né Porque a estrela Fala de cura E o renascimento De de repente Vocês É Renascerem Terem Uma reconciliação Terem alguma coisa Assim Diferente Tá Aqui é Como se fosse É Um renascimento Né Ressuscitar De novo Ou então Renascer De novo Né Nascer de novo Ter algo Novamente Algo que vocês Já tiveram no passado Mas de uma forma Diferente De uma forma Aqui ó A estrela Com o renascimento De uma forma Curada Né Com cura Com Aqui Com equilíbrio Né Então De uma De uma forma Mais assertiva De uma forma Mais positiva Tá É isso que eu Tô vendo aqui E aí eu perguntei Os pensamentos Dessa pessoa Que você mentalizou Com você Saiu seis De espadas Aqui E a carta Do navio Então eu vejo O seguinte Essa pessoa O que ela tá pensando Em deixar Alguma coisa Pra trás Pra só Então Vir falar Com você Vir atrás De você É Aqui A carta Do navio Fala de movimentação Fala de mudanças Então olha Primeiro Essa pessoa Aqui Ela precisa Deixar Alguma coisa Pra trás Tá É Pra depois Então essa pessoa Pensa nisso Olha Eu tenho que deixar Né Algo pra trás Então resolver Uma situação Aqui primeiro Pra depois Se aproximar De você Pra depois Trazer mudanças Pode ser Que essa pessoa Esteja longe De você Inclusive Porque essa carta Aqui do navio Gente Fala de longas Distâncias Tá Então pode ser Que alguém Que está longe De você E essa pessoa Sabe que pra poder De repente Ter esse relacionamento Mais assertivo Aqui Um relacionamento Que flua melhor Essa pessoa Precisa trazer Algumas mudanças Não é só Se aproximar De você É se aproximar Com mudanças Tá E essa pessoa Pensa em deixar Alguma coisa Pra trás O que que pode ser Gente Se a pessoa Trabalha longe Pode ser Deixar esse emprego Que é longe Mudar de lugar Mudar de país Mudar de cidade Pra quem está longe Ou então Em outros casos De repente Alguma situação Mal resolvida Aqui ó Na vida da pessoa A pessoa tendo que mudar Isso Vir falar com você Já resolvendo Aquilo ali Então Tá Vai fazendo a sua adaptação Aí consulente O que mais Que eu posso te falar O sentimento Dele ou dela Aqui Dessa pessoa Que você mentalizou É um sentimento Que já está Enraizado Tá gente Porém Essa pessoa Tá na energia Do imperador E o imperador Meus amores É aquela pessoa Que tem um pouco De dificuldade De admitir Tá Então é uma pessoa Que tem dificuldade Em admitir Os sentimentos Que tem aí Por você Mas não significa Que não tenha Que não tenha Então é uma pessoa Que tem Inclusive É um sentimento Que já está Bem enraizado Não é Não é uma coisa Assim Superficial É um sentimento Já muito bem Enraizado aqui Gente Tá Só que A pessoa Talvez não Tenha dificuldade Tá Em admitir isso Mas sente Tá Porque o sentimento Tá profundo Aqui ó Tá Então é uma pessoa Que ainda que seja Orgulhoso Ainda que seja Um pouco Né Ali Não demonstre Tem bastante Sentimento Por você Aí eu perguntei As intenções Dessa pessoa Essa pessoa Pensa Em se dedicar Mais a você Tá Aqui saiu O três de ouros E saiu também A carta Do jardim O jardim Fala de encontros Tá Então essa pessoa Tem interesse Tem intenção De se encontrar Com você Aqui A carta do três de ouros Fala da pessoa Se dedicando A alguma coisa Então é uma pessoa Que quer se dedicar Mais a você Quer se encontrar Com você Quer ter Nesses encontros Com você Mas também Fala De uma pessoa Que pode estar Nesse momento Se dedicando A trabalho A questões financeiras E a questões Profissionais Então gente Olha só Só tomar uma aguinha Aqui Um minuto Então olha É uma pessoa Que além dela Dar atenção Pra você Tá querendo também Investir Nessa Nessa outra parte Né Do financeiro Do profissional Normalmente gente Para os imperadores Isso é uma coisa Importante Tá O imperador É aquela pessoa Que gosta de ter O controle Da situação Não gosta De ser Pego Desprevenido Tá Uma pessoa Que gosta De ter tudo Certinho Então Trabalho É A parte A parte Financeira Ou mesmo Ou mesmo Questões Ligadas A estudo Essa pessoa Leva muito A sério Isso Se dedica Bastante Mas aqui Saiu a carta Do jardim Essa pessoa Querendo se dedicar Também A você Tá Pelo menos É a intenção Dele ou dela Aqui Tá Eu quero saber Qual que é o maior Bloqueio Entre vocês Olha gente O maior bloqueio Entre vocês É essa pessoa Realmente Não reconhecer O esforço Que você Faz O sentimento Que você Entrega Pra ele Ou pra ela Tá É uma pessoa Como eu falei Gente Talvez Não é nem Que não reconheça Não é nem Que não valorize Isso Tá Pode ser Que essa pessoa Valorize Porque aqui Ó Saiu a carta Da árvore Tá vendo Mas só que é uma Pessoa orgulhosa Né É um ser de luz Aqui gente Um pouco orgulhoso Então A pessoa Ela tem um sentimento Tá vendo Por você Mas só que é uma Pessoa que não Demonstra E coloca Muitas vezes Outras coisas Na frente Tá Aquela pessoa Que Às vezes Dá mais importância Pro trabalho Às vezes Tem coisas Pra resolver E coloca A situação De vocês Pra depois Como eu falei Aqui Tá Então olha O maior bloqueio Aqui É essa pessoa A reconhecer Todo o sentimento Que você Tá oferecendo Pra ele Ou que você Já ofereceu Ou que você Oferece Pra ele Ou pra ela Tá vendo Então O maior Assim O maior desafio É você É você saber É você saber lidar Com isso Consulente Aqui vai ser O maior desafio Pra vocês Tá Com essa pessoa Aqui É a pessoa A pessoa A reconhecer Tudo que você Tá oferecendo De bom Pra ele Ou pra ela E aí Eu perguntei Aqui Gente É Qual vai ser O maior aprendizado Que você vai ter Com essa pessoa O que essa pessoa Pode te ensinar O que você vai aprender Com esse ser de luz Aqui Gente A manifestar As coisas Tá Essa pessoa Como eu falei É um É um imperador O imperador Tem fama do que De Daquela pessoa Que é bem sucedido Daquela pessoa Que Faz e acontece Que vai atrás Do que quer Que manifesta As coisas Na vida dele Tá Então É uma pessoa Assim Normalmente Quando a gente Fala de imperador A gente fala Daquele que é Conquistador Mas não é Conquistador Falando de De paquera De mulher Não é isso Gente Tá É conquistador Assim Conquista Terras Conquista Postos Conquista Sabe Tem grandes Conquistas Na vida Faz uma faculdade Faz Sabe Faz coisas Na vida Por que Porque é uma pessoa Que investe Nele mesmo É uma pessoa Que muitas vezes Coloca ele Como prioridade Tá Então Isso aqui Você vai aprender Com essa pessoa Se é que você Já não está aprendendo Né Porque ó Você está oferecendo Aqui seu sentimento E a pessoa Não coloca isso Tanto é que é o maior bloqueio Né A pessoa não coloca isso Como prioridade Porque Possivelmente Ó Coloca O emprego Dele primeiro Coloca O estudo Dele primeiro Coloca Aqui As coisas Dele Primeiro Porque pra essa pessoa Normalmente Pros imperadores O que é mais importante É aquela Coisa Da conquista Dele Dele Tá bem Ali Com ele Dominar Tudo Não Eu Sou imperador Eu tenho Tudo aqui Nos meus domínios Tá Então o maior aprendizado Que você vai ter Com essa pessoa É exatamente isso Manifestar as coisas Aí na sua vida Tá Se você Pegar isso Como um aprendizado Consulente Tá E não como uma coisa Ruim Né De você Usar isso Né Aprender com essa pessoa Tá Isso De repente Pode te trazer Bons frutos Tá É aquela coisa Né Você fazer um limão Uma limonada Com os limões Né Que a pessoa Te atira Você aproveitar Esse ensinamento Aí dessa pessoa Tá Ah Mas Fênix Isso é uma coisa Que me magoa Né A pessoa Não 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 me colocar Em primeiro lugar Não me colocar Em primeiro plano Então Ele tá ensinando Você Fazer exatamente A mesma coisa Por que que você Deveria colocar ele Em primeiro plano Se ele não está Colocando você Tá Então aqui já Fica um ensinamento Aí pra você Vai investir em quem Em você Da mesma forma Que ele tá fazendo lá Não quer dizer Que não tenha sentimentos Hein gente Ó Ó aqui ó A cartinha da árvore Você tá vendo aí Né Deixa eu ver Tá dando pra ver Ó A cartinha da árvore Tá aqui ó Tem sentimentos Por você Ó Tem E tá enraizado Ó Mas não deixa De investir nele Tá E vai te ensinar Isso E aqui saiu Também ó A carta da cegonha Vai te surpreender Como essa pessoa Consegue Materializar as coisas Na vida dele Como consegue É Ter essa Essa Força de manifestação Né Essa força De fazer acontecer De ir lá Fazer acontecer Então isso aqui É o maior aprendizado Pra vocês Tá E a tendência Futura Fênix Qual que é Vamos ver Aqui agora Gente Eu também Não sei A carta Do louco E Vamos ver Aqui Ah E o cavaleiro De Não é cavaleiro Gente É o mensageiro É que pra mim A energia Do mensageiro E do cavaleiro De paus É muito parecida Tá Que acompanha o canal Aqui já há bastante tempo Sabe Eu Às vezes me confundo Porque pra mim É parecido Pra mim Fênix Tá Não quer dizer Que seja Pra outros Tarólogos Né Pra mim É parecido Então aqui Qual que é A tendência Futura Pra vocês Um desfecho Dessa pessoa Vira atrás De você Consulente Pra oferecer Os sentimentos Dele Dá uma olhada Aqui nesse Cavaleiro Nesse mensageiro Essa pessoa Aberta Você A carta Do louco Aqui A pessoa Aberta Você A estar Com você Aqui Tá Então assim Uma pessoa Meus amores Que Como eu falei Tem sentimentos Por você Quer vir Vai vir Aqui a tendência Futura É vir ao seu Encontro É Estar aqui Do seu lado Se jogar Aqui ó Num relacionamento Mas Essa pessoa Não se prende A nada Tá Porque a carta Do louco Mostra uma pessoa Que não se prende Sabe Aquela pessoa Desprendida Né Que não fica ali Ah não Eu vou vir Mas tenho que Assumir o compromisso Mas tenho que Não É uma pessoa Que vem Deu vontade De vir Vem Né E tá tudo certo Pra ele Ou pra ela Tá Então eu vejo Essa pessoa Vindo se comunicar Com você Desejando Estar com você Também A carta do louco Fala isso Querendo É Vivenciar Novas experiências Até aqui Com você Tá Aqui Uma pessoa Disposta A tudo Tá Sem ficar Criando barreiras Sem ficar Criando fronteiras Entre vocês Tá Uma pessoa Assim Bem aberta Mesmo Uma pessoa Querendo Né Tudo Tudo com você Ao mesmo tempo Que quer tudo Com você Também Não te passa Nenhum tipo De Aqui eu não vejo Essa pessoa Né Assumindo um compromisso É como se A pessoa Quer estar com você Mas como eu falei Primeiro as coisas dele Depois Né O relacionamento E de uma forma leve Que eu vejo aqui Tá Gente De uma forma leve Eu não sei se é assim Que você quer O relacionamento Ou não Não quer dizer Que você tenha Que aceitar Viu Consulente Aqui é a tendência Futura Né Pode mudar Fênix Isso aqui Claro que pode Né No decorrer do tempo As coisas vão acontecendo As energias mudam Por isso mesmo Que eu venho aqui Todos os dias Fazer leitura Pra vocês Tá bom O que mais Que eu tenho que te falar aqui Um aconselhamento Do tarot Pra você Com essa pessoa Tá Ó Agora eu pedi aqui Fazia tempo que eu não trazia Né Vamos lá Um aconselhamento Do tarot Aí Né Com essa pessoa Pra vocês Com essa pessoa Olha gente Aqui saiu Aqui saiu o 2 de ouros Então pra você Consulente Ó Você Aqui o aconselhamento Agora é pra você Pra você Buscar O equilíbrio Do 2 de copas Tá Pra você Buscar esse equilíbrio Nesse relacionamento Não só no relacionamento Na sua vida Também Pra você Pra você Não ficar Só Aqui ó Se dedicando Pra essa pessoa Tá Ainda mais Se a pessoa Não tiver Te correspondendo Da mesma forma Como saiu aqui Tá Então se a pessoa Não tiver Te correspondendo Da mesma forma Meus amores Invista Busca Né Esse equilíbrio A pessoa Te dá Você recebe Você Você dá A pessoa Te dá Você Né Você compartilha Sabe aquela Aquela via De mão dupla Você recebe Você oferece Você oferece Você recebe Ah Tô oferecendo E não tô recebendo Nada Fênix Para de oferecer Equilíbrio Pensa no equilíbrio Tá Pensa no equilíbrio Sempre aqui Meus amores E aí Aqui saiu o que A carta do sol O que que é o sol Isso é pra você Buscar felicidade Pra você Buscar alegria Pra você Ir por onde Você fica feliz Pra você Buscar essa energia De infelicidade De alegria Na sua vida Essa pessoa Te traz felicidade Traz alegria Ótimo Então né Aprenda Isso aqui ó Pegue os aprendizados Que ele ou ela Tem pra te oferecer Aqui ó E siga em frente Aí com essa pessoa Mesmo que for aqui Né De uma forma assim É De uma forma Desprendida Né Não Não coloque né Suas expectativas Todas aqui Nessa pessoa Tá Aqui a carta do sol Também fala né De esclarecimentos De verdades Busque a sua Verdade Busque o que é bom Pra você Consulente Tá As suas verdades O que que te faz feliz O que que é bom Pra você É Busque um sentimento Verdadeiro Também Nessa questão Do equilíbrio De você dar e receber Um relacionamento Onde haja Reciprocidade Onde exista Reciprocidade Tá Entre vocês Então Tudo isso aqui Vem como aconselhamento Pra você Foca na luz Foca na Ó Na Na energia Da luz Meus amores Da alegria Da felicidade Na energia Positiva Busque sempre Equilibrar Aqui as coisas Tá De uma forma geral Não só no amor Né Mas também na vida Na sua vida pessoal Na sua vida familiar Na sua vida profissional Seja lá Onde for Buscar sempre O equilíbrio E a verdade Né Do que é bom Pra você Tá Do que vai ser bom Pra você Fica aqui Esse seu aconselhamento E eu vou tirar Um outro aconselhamento Aqui do baúzinho Né Vamos ver Também tem uma mensagem Aqui do baúzinho Pra você Como aconselhamento Vamos ver Hoje é dia dos dois Aconselhamento aqui As respostas Que você procura Normalmente Se encontram Escondidas Em dois lugares Na cabeça Onde você Formula A solução E no coração Onde você Aceita Olha Então Pense aí Formula a solução Na sua cabeça E depois aceite Com o seu coração O que é bom O que é bom Pra você O que é importante Pra você O que vai te trazer Feliz O que vai te fazer Feliz O que vai te trazer Felicidade Alegria Verdade Por isso que é tão importante A gente se conhecer A gente saber A gente saber o que é bom Seja inscrito E me conta O que você achou Da leitura Gente Conta aqui pra Fênix Quem não costuma Falar muito Se você gostou Deixa um coraçãozinho Que eu vou entender Tá bom Você gostou Deixa o coração Tá tudo certo Já entendi tudo Tá bom E agora eu vou passar Lá pro cristal azul Vamos ver o pessoal do azul Cristal azul Aqui agora Então pensa nessa pessoa Nessa pessoa Que você tá querendo saber E agora eu vou te passar Uma mensagem aqui Com o tarot Mas vai ser Pontuada Tá gente Eu vou falar Sobre várias coisas Aqui hoje Tá Vai ser pensamento Sentimento Intenções Dessa pessoa Maior bloqueio O maior aprendizado Tendência futura E no final E dar um aconselhamento Também do Do tarot E depois do balzinho Tá Então na verdade São dois aconselhamentos Vamos lá então Vamos começando aqui Vamos lá Uma leitura Completíssima Hoje Vamos ver aqui Vamos começar Com os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Hoje Saiu aqui O quatro De ouros Sentimentos Quatro De espadas Intenções Tem uma virada Aqui Intenções O dez De espadas Maior bloqueio Rei de espadas Maior aprendizado Que você vai ter Com essa pessoa Sete de copas A tendência futura Pra vocês dois E um aconselhamento Pra você Consulente Opa Não Aqui eu vou virar E um aconselhamento Pra você Deixa eu ver se tá certo Tá certo Falta agora O baralho cigano Vamos lá Baralho cigano Deixa eu dar uma Embaralhada Vou usar o mesmo Que eu usei Na outra opção Vamos ver aqui Pensamentos Dessa pessoa A carta dos peixes Sentimentos A carta do anel Maior bloqueio Não gente Intenções Desculpe Intenções Agora sim Maior bloqueio Maior aprendizado Que você vai ter Com essa pessoa A tendência futura E o aconselhamento Do baralho cigano Pra você Muito bem Vamos ver a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao Consulente A energia da lua Vou pôr aqui em cima Gente E vou tirar uma Com o tarot do ocho Também Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Com o tarot do ocho Também Uma outra energia Aqui Diferente Sucesso Muito bem Eu sei de paus Nessa carta aqui No tarot tradicional Então meus amores Olha só Essa pessoa Que você mentalizou É uma pessoa Que pensa muito Em você Tá Então já vou começar Te falando isso É uma pessoa Que pensa bastante Em você Tá Só que pensa no que Pensa em ser bem sucedido Com você Numa investida Aí Com você Pensa em ser reconhecido Por você Tá Essa pessoa Vai se sentir Muito realizado Se conseguir isso Né Ser reconhecido Por você Aqui Tá Se aclamado Né Aqui por você A carta da lua Fala também Muitas vezes Da pessoa Tendo pensamentos Assim É Ilusórios Tá Então aqui Pode ser que essa pessoa Faça algumas projeções Esteja fazendo Algumas projeções Aí a respeito De vocês Ou de você Consulente Tá Mas Tá nessa energia Querendo ser bem sucedido Querendo ter sucesso Na investida Pensando demais Em você Tá Está nessa energia Aqui em relação A você Aí eu perguntei Os pensamentos Dessa pessoa Aqui Gente Quatro de ouros É uma pessoa Que tá muito Apegada a você Tem muito Muito Apego Aqui Gente Porque a carta Dos peixes Fala de fartura Fala de abundância E o quatro De ouros Do apego Olha a menininha Abraçada na bolsa Aqui Tá Então é como se fosse Você a bolsa Ninguém Me pega Aqui Ninguém tira Ninguém Pega essa bolsinha De mim Essa bolsinha Eu vi primeiro É minha Tem um verdadeiro Apego Tá Aí A você Muito Apego Porque a carta Como eu falei Dos peixes Fala de fartura Então é uma pessoa Que tá pensando Em você Que pensa em você Constantemente Constantemente E com muito Apego Tá Aqui Sentimentos Eu vejo que essa pessoa Tá só esperando O momento Dando uma pausa Dando um tempo Se vocês estão Olha Separados Dessa pessoa Se vocês estão Longe dessa pessoa É questão de tempo Pra essa pessoa Vir Te oferecer Aqui Um vínculo Tá Um vínculo Maior Do que o que vocês Tinham antes Pelo que eu estou Vendo aqui Pode ser que essa pessoa Esteja dando um tempinho Se vocês tiveram Algum tipo de Afastamento Ou então Alguma coisa assim Algum mal entendido Alguma coisa aconteceu Essa pessoa Tá dando um tempo Como se fosse uma pausa Pra descanso Pra na hora que vier Falar com você Já vir com uma proposta De vínculo Um vínculo maior Do que vocês tinham Antes Com esse ser de luz Tá O que mais Que eu perguntei As intenções Olha Qual que é a intenção A intenção Dessa pessoa É curar É curar uma mágoa Trazendo estabilidade Para o relacionamento Então consulente Se essa pessoa De repente Não assumiu O relacionamento Entre vocês Foi uma pessoa Que agiu De uma forma Descomprometida Com você Aqui eu vejo Que a intenção Dessa pessoa Na hora que vier Porque tá Tá aqui no momento De pausa Tá gente Neste momento Aqui agora É como se essa pessoa Estivesse aqui dormindo Tá vendo Como se estivesse Dando uma pausa Mas só que na hora Que vier É pra curar Essa questão Essa mágoa Que existe aqui Ou que ficou em você Consulente Tá Ou que ficou em um de vocês Pela falta de comprometimento Aqui Com o relacionamento De vocês Tá Então essa pessoa Tem a intenção De estruturar O relacionamento De vocês Tá Essa é a maior Intenção Dessa pessoa É E eu quero saber Agora o maior Bloqueio Já que tem a intenção Qual que é o bloqueio Gente Rei de espadas Pensar Nas coisas De uma forma Racional Trazer Verdades Pra relação Vir Com esclarecimentos Esclarecendo Organizando A situação Mandar Notícias Pra vocês Olha aqui O maior bloqueio A pessoa Mandar Uma novidade Mandar Uma notícia Vir Falar Aqui Ó A pessoa Pensa em você Tem apego Em você Deseja Estruturar O relacionamento Com você Mas não te fala Nada Mas não vem Conversar Com você Não te manda Notícias Não te manda Um sinal Nem de fumaça Aqui gente Então olha O maior bloqueio É essa Estagnação É essa pessoa Muitas vezes Se mostrar frio Aí pra você As vezes Você nem sabe Se a pessoa Tem sentimento Ou não Porque a pessoa Não demonstra Porque a pessoa Não vem Não manda Notícias Pra você Não te fala Das novidades Não te conta Fica ali Quieto Como se Não tivesse Nem pensando Em você Mas só que Tá pensando Viu gente A cartinha da lua Aqui atrás Não esquece Tá pensando E pensando Bastante Viu Pode ser que Não demonstre Mas tá pensando E aí eu perguntei O maior aprendizado Que você vai ter Com essa pessoa Olha gente O que saiu aqui É fazer a escolha Certa Tá Seu maior aprendizado Com essa pessoa Vai ser Fazer a escolha Certa Pra você E aqui Saiu a carta Da transformação Fazer a sua escolha De uma forma Correta Pra você ter Uma transformação Na sua vida Pra você Iniciar Um novo ciclo Que transformação Consulente Você tá precisando Aí na sua vida Hein O que você Você precisa escolher Pra ter essa transformação Talvez essa pessoa Esteja aqui Pra te passar Esse aprendizado Que você Tem que escolher Por que Que a pessoa Que tem que escolher Você tem a sua escolha Também Essa pessoa Tá aqui Pra te mostrar isso De alguma forma Tá Pra te mostrar Que você tem A sua escolha Não é a pessoa Que escolhe Você também Escolhe Consulente Tá Não é só A pessoa E você Pode ter Um novo ciclo Transformado Dependendo Da escolha Que você fizer Tá Então dependendo Da escolha Que você fizer Você vai ter A nova fase Um novo ciclo De vida Aqui ó Uma renovação Tá Um novo ciclo Pra se vivenciar Tá Então aí Essa pessoa Tá aí Pra te ensinar Isso A fazer A fazer A sua escolha E não Ficar Colocando A sua vida Nas mãos Do outro Tá Você também Tem Ou você também Tem não Você tem Né Todos nós Temos O direito De escolher De nos posicionarmos De falar Sobre o que a gente Quer pra vida Da gente E não deixar Que os outros Decidam pra gente Que os outros Se posicionem Não Você também pode Vamos perguntar Aqui agora Gente A tendência Futura Pra vocês É um desfecho Né Aqui Vamos ver Qual que é a tendência O mago O mago Já fala Das coisas Acontecendo Tá gente Das coisas Se concretizando Olha aqui Realização De sonhos Pra vocês dois Aqui Gente Que lindo Me surpreendeu De uma forma Positiva Tá Mas pra isso Você também Tem que se posicionar Consulente Você também Tem que fazer As suas escolhas Aqui ó E não ficar Estagnado Né Então olha só Aqui a tendência Futura Das coisas Fluírem Pra vocês O mago Fala das coisas Acontecendo Manifestação Das coisas Né Partir Pra Pros acontecimentos Tá E a estrela Gente Olha Olha só de ter saído Aqui Com uma tendência Futura Já é um futuro Brilhante Né Aqui pra vocês As coisas Fluindo De uma forma Muito positiva Então aqui vocês Olha Conquistando o sonho De vocês Tá Vocês conseguindo Construir o sonho De vocês Ao lado dessa pessoa Aqui Pelo menos É a tendência Tá Se você É claro Né Permanecer Aí no seu caminho Fazendo as coisas Que você tem que fazer As escolhas Que você tem que tomar A tendência Futura É essa De vocês Manifestarem De vocês Terem essa prosperidade A carta da estrela Também fala De prosperidade Deixa eu só tomar Uma aguinha Gente Aqui Também fala De prosperidade Aqui também Então olha Lindíssimo Aqui a tendência Futura pra vocês E agora Vamos ver aqui Então um aconselhamento Do tarô Pra você Consulente Aqui é um aconselhamento Tá Cinco de espadas A carta Da vitória Sem honra E aqui A carta Da cobra Olha gente A carta Da cobra Normalmente Fala do que De traição Fala de coisas Que as vezes Não agradam A gente Ou de pessoas Que as vezes Agem de uma forma Traiçoeira Com a gente Só que aqui A carta da vitória Sem honra Fala o que Que você tem que avaliar O que que é importante Pra sua felicidade Porque o que que adianta Você se sentir As vezes Sabe aquela história De que É melhor você Ter razão Ou ser feliz Sabe quando você Fica numa encruzilhada Assim Poxa É melhor eu ter razão Ou eu ser feliz Então aqui Tá dizendo pra que Pra você escolher Ser feliz Tá Porque o cinco de espadas É aquela carta Que fala de você Dando o braço A torcer De você de repente Reconhecendo Algum erro Ou aceitando Gente Algum erro Da pessoa Tá Algum erro Que a pessoa Pode ter cometido Com você Tá Então aqui Como aconselhamento Você pensar nisso Tá O que que vai te fazer feliz As vezes A gente fica pensando No que o outro Vai falar No que o outro Vai pensar Mas Não gente Aqui É pra você pensar No que é bom pra você Não interessa O que o outro Acha O que o outro Pense Se pra você Tá tudo bem Se pra você Tá bacana Joia Tá Então você tem que assumir Esse Vamos dizer assim Essa responsabilidade Tá Ah mas Fênix E se eu de repente Aceitar alguma coisa Do outro E depois Não dá muito bem Depois as coisas Não saírem do jeito Que eu planejei Gente Aprendizado Pelo menos você tentou Pelo menos você Foi atrás Você foi atrás Não do que o outro Te falou Você foi atrás Do que você queria E aí gente É melhor você errar Por uma coisa Que você queria Que você fez Do teu jeito Do que você errar Por uma coisa Que o outro Te falou Já pensou Que chato Você se arrepender Depois Um dia mais tarde De uma decisão Que não foi você Que tomou De uma decisão Que você tomou Por causa do outro Então é nesse sentido Que eu tô vendo aqui Gente Até mesmo Se for uma coisa Que você tenha Que dar um braço A torcer Ou que você tenha Que aceitar Ou de repente Claro Reflita Veja se você tem Se você tem Estrutura Pra conseguir aceitar Seja lá o que for Aqui que eu não sei O que é Né gente Eu tô fazendo a leitura Aqui e falando De uma forma geral De uma forma coletiva Não sei o que é Mas é importante Também saber Se você tem estrutura Pra aceitar Pra perdoar Né Qualquer coisa Que seja aqui Que esteja representado Por essa cobra Porque Também não adianta nada Você aceitar E depois ficar jogando Na cara do outro Você aceitar Uma situação E depois Ou então Você reconhecer Um erro seu E o outro Depois ficar jogando Na sua cara Também não dá Então quando a gente Aceita Ou quando a gente A outra pessoa Aceita alguma coisa Da gente Não é pra ficar Jogando na cara A pessoa tem que ver Se ela tem estrutura Pra aceitar Realmente aquilo Porque se não tiver Não adianta Porque daí não vai dar certo Claro né gente A gente tem que Analisar isso Eu gosto de trazer Né Essas questões Aqui nas leituras Porque o meu intuito É fazer você Consulente Refletir Sobre essas coisas Né Porque as vezes A gente não consegue Refletir O tarot Ele ajuda a gente nisso A você fazer Essa reflexão Tá Então Reflita Eu tenho estrutura Pra aceitar Tal coisa Ou então Assim Eu tô preocupada Comigo Com o que os outros Vão pensar Eu tô preocupada Porque gente Os outros São os outros Também Viu As vezes a gente Acaba não aceitando Alguma coisa Que a gente até Tem estrutura Pra aceitar Por causa do outro Porque Ai mas o outro Vai falar Gente o outro Não interessa Não é o outro Que vai viver Com a pessoa Não é o outro Que vai estar ali Todo dia É você Você que sabe Que é bom pra você Ou pelo menos Deveria saber Se você Ai mas Fênix Eu não sei O que é bom pra mim Então faça Essa reflexão O que é bom pra você Você vai se sentir bem Naquela situação tal Ai eu vou me sentir mal Então não é bom pra você Ai não Vou me sentir bem Ai não tô nem aí Não vai nem mexer comigo Então Beleza Tá tudo certo Entende como que é Então ó Faz essa reflexão Ai hoje Consulente Pega esse aconselhamento Aqui pra você E faz essa reflexão Tá Cobra aqui Pode ser qualquer coisa Gente Não necessariamente Traição Pode ser mentira Pode ser alguma coisa Que a pessoa Né Alguém que agiu Pelas suas costas Alguma coisa Que né Talvez esteja difícil Pra você aceitar Ou pra você Reconhecer Tá Mas eu vou tirar Também o aconselhamento Aqui ó Do baúzinho Pra você Vamos lá Mais um aqui É o último hoje Hein gente Vamos lá Qual que é o aconselho Pro consulente Liberte-se do passado Olha aí ó Se isso aqui Ficou no passado Então liberte-se Consulente Se esse aqui ó Essa cobrinha aí Tá no passado Deixa ela lá Ó Liberte-se do passado Da rigidez E de pensamentos Da rigidez De pensamentos Sabe aqueles pensamentos Não mas eu não posso Não mas eu não posso Calma ó Liberte-se do passado Da rigidez De pensamentos Deixe para trás Conceitos Ultrapassados Rígidos E supérfluos Isso é fundamental Para o caminho Da felicidade O que já foi Já foi Tá Deixa pra trás Já passou Né Se não tem mais sentido O que que a gente pode fazer Com as coisas né Do passado Ter aprendizados Com elas Aprender com elas O que que a pessoa Inteligente faz Ela aprende Com os desafios Tá Mas não se apega A isso né Não fica lá Com a rigidez Nos pensamentos Tá Você já conquistou Esse aprendizado Então você não precisa Mais ficar preso A ele Né Deixe para trás Conceitos Ultrapassados Rígidos E supérfluos Isto é fundamental Para o caminho Da felicidade Então pense Na sua felicidade Consulente Que pensamento É que você Tem que se libertar Aí hoje hein De que tipo De pensamento Que tá te bloqueando Aí Que tá fazendo você Não ser uma pessoa Plenamente feliz Aí O que que é Que você precisa Deixar pra trás Então Pense nisso Faça essa reflexão Aí hoje Tá bom Aproveita Que essa leitura Hoje Toda diferentona Aliás Me conta Se você gostou Se você gostou Deixa o like Se você ainda não é inscrito Se inscreva Que todo dia eu volto Com uma leitura diferente Aqui hein Que acompanha o canal Sabe Cada dia eu faço Uma coisinha diferente Aqui pra vocês Tá É Gente E compartilha o vídeo Né Se foi legal pra você Se acrescentou Pra você Se eu te ajudei De alguma forma Me ajude Ajudar outras pessoas Também A passar Essa mensagem Pra outras pessoas Tá Além do like Você pode também Compartilhar o vídeo Pra ajudar ele A chegar a mais pessoas Tá bom Gratidão A todos vocês Meus amores Se você gostou Deixa aqui Me conta O que você achou Desse tipo de leitura Eu trago mais vezes Eu trago mais vezes Tá bom Gratidão Beijos E até a próxima Tchau 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 gente Tchau 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 Obrigado.